Foi assinado o contrato do TSE do Rio com a banca IBFC para a realização do seu próximo concurso. Esse contrato, ele traz informações importantes sobre esse certame, cujo edital deve ser publicado em breve, tá? Nesse vídeo, vou mostrar aqui para vocês o contrato e falar um pouquinho também sobre o que ele traz, o que a gente pode aguardar desse novo edital, importante edital da área de controle, tá? Eu sou o professor Eric Alves, sou professor de Direito Administrativo, Controle Externo, aqui do Direção, sou também auditor do Tribunal de Contas da União, tá? E se você está aqui, já deixa o like e aproveite também para se inscrever no nosso canal. Aqui no Direção temos uma equipe especialista de professores na área de controle, inclusive tivemos muitos alunos aprovados no último concurso do TSE do Rio de Janeiro. E se você está interessado nesse concurso, você precisa nos conhecer, conhecer os nossos materiais e estudar conosco, tá bom? Então vamos lá, quero mostrar aqui para vocês o contrato em si, que é esse aqui, o contrato, que tivemos acesso aqui no Direção Concurso. Então aqui é o contrato que entre si celebram o TSE do Rio e o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, IBFC, para prestação de serviços técnicos especializados, objetivando a organização do concurso público para aprovimento de 40 cargos na carreira de analista de controle externo. Então está aqui todo o contrato, depois se vocês quiserem saber detalhes, ele fala aqui sobre as provas, a prova objetiva, a prova discursiva, avaliação de títulos, tá bom? Está tudo aqui no contrato, beleza? E aí nós organizamos aqui nessa matéria, no blog do Direção Concurso, que vocês podem ter acesso também, todos os detalhes. Essa matéria vai estar aqui no link, o link da matéria vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu vou seguir aqui pela matéria que fica melhor para a gente ver, tá? Então o que de importante nós vemos aqui nesse edital, nesse edital não, nesse contrato, o edital vai ser publicado em breve, como o contrato ele já foi assinado agora, tá? Então a gente vê aqui que a seleção ofertará 40 vagas, tá? 40 vagas para o cargo de auditor de controle externo, né? Lá fala analista de controle externo, enfim, mas é o cargo tradicional. E de acordo com o contrato, olha só, é importante, esse número de vagas poderá ser acrescido com cadastro de reserva de pelo menos 200 oportunidades, tá? Então isso aumenta as chances aí de quem for aprovado ser nomeado durante o prazo de validade do edital, tá? O prazo de vigência do contrato é de 12 meses. No entanto, a IBFC deverá cumprir as etapas descritas, acima até a divulgação dos resultados finais em até 7 meses, contado a partir da assinatura do contrato. E olha só, a estimativa do certame é que o certame registre 12 mil candidatos inscritos, tá? Em relação às provas, para você que está estudando aí para o concurso do TSE do Rio, são aquelas provas tradicionais. Eu acho que aqui nenhuma surpresa, tá? Então a gente vai ter uma prova objetiva de caráter eliminatório, classificatório e eliminatório. Abordando conhecimentos básicos e específicos a serem definidos na abertura do edital, tá? Então aqui no contrato nós não temos as matérias que serão cobradas, tá? Nós temos só o tipo de prova. Será uma prova objetiva e uma prova discursiva. Mas os assuntos em si, o conteúdo programático, nós vamos saber só na publicação do edital, tá? Prova discursiva com questões relacionadas a conhecimentos básicos e específicos, além da elaboração de peças de natureza técnica relacionada com os conhecimentos específicos. A peça de natureza técnica geralmente também é cobrada aqui na prova discursiva dos concursos de tribunais de contas. Teremos a avaliação de títulos de caráter classificatório, não eliminatório, apenas classificatório, perícia médica, hétero identificação e avaliação dos documentos, tá? Vamos lá, vamos seguindo aqui. Ainda segundo o documento, o contrato, assinado entre o TCE do Rio e a IBFC, as provas deverão ser realizadas em um único final de semana, no mesmo horário para todas as especialidades, sendo aplicadas na área central ou na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Uma vez que as referidas localidades são atendidas por uma ampla rede de transporte público, sendo, portanto, de mais fácil acesso. Então, como tradicional, a prova do TCE do Rio apenas na cidade do Rio de Janeiro, mas, especificamente, na área central e na zona sul da cidade. Em relação às provas objetivas, as questões serão de múltipla escolha, a múltipla escolha como é o padrão IBFC, a banca que está organizando esse concurso, com cinco alternativas e apenas uma resposta correta. A avaliação irá além do mero conhecimento memorizado, abrangendo as capacidades de compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, além de valorizar o raciocínio e privilegiar a reflexão sobre a memorização e a qualidade sobre a quantidade. Então, aqui, o contrato querendo induzir a banca a fazer questões mais analíticas, e não questões puramente decorebas. Isso aqui também é uma cláusula meio padrão. Nos contratos, a banca acaba, de fato, a não ser que tenha alguma coisa mais forte, alguma reunião, algo mais incisivo do órgão contratante, a banca acaba seguindo muito o seu estilo. Mas aqui a gente está diante de uma banca que não tem muita tradição na área de controle, a banca IBFC. Então, com certeza, ela vai se inspirar em outras bancas que já organizam concursos desse porte, como a própria Sebrasp e a própria FGV. Mas, com certeza, no seu estudo, é bom que você resolva questões não só da IBFC, mas também dessas outras bancas nas quais, com certeza, a IBFC irá se inspirar. Já as provas exclusivas contarão com questões relacionadas a conhecimentos básicos e específicos, além dessa técnica, como a gente já viu. E aqui nessa matéria, se você clicar aqui, confira o contrato na IND, que você tem acesso ao documento, beleza? Que aí você mesmo pode analisar todo o seu inteiro teor, beleza? Então, está aí uma excelente notícia para quem estuda para a área de controle, mais um grande concurso na área. O contrato foi assinado hoje, então, em breve, nós devemos ter edital na praça, mais um grande edital na área de controle, beleza? Então, me digam aí o que vocês acharam desse contrato, o que vocês acham desse concurso do TCA do RIS, vocês estão estudando para ele. Com certeza, é uma excelente oportunidade. Como eu disse aqui no Direção, no último concurso, nós tivemos muitos alunos aprovados, eu entrevistei alguns deles aqui, e muitos deles gostando lá do trabalho, enfim, do órgão, enfim, área de controle. Então, coloquem aqui nos comentários, me contem aqui o que você achou dessa assinatura, e se você está, de fato, querendo estudar para esse concurso, beleza? Antes de ir embora, deixa o like aqui no vídeo, dá uma passada aqui na descrição do vídeo, que a gente sempre deixa aqui alguns materiais gratuitos também para vocês baixarem, e convido vocês a darem uma olhada lá nas nossas aulas demonstrativas para esse concurso do TCE do Rio de Janeiro, com certeza, assim como foi no último concurso, teremos muitos alunos aprovados nesse próximo certame também, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais, valeu! Tchau! 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 Tchau!